Música 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 Agora a gente vai cantar o seu tema, renovar Música 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 É o caminho que conduz para a luz 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 Vamos vencer a nova terra Chega de novo, pode não for Vamos que Deus nos espera Que esse Jesus nos ensina Que o sofrimento não é cima Basta querer buscar a bom bem Onde está a alegria de viver? 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 A alegria de a alegria de viver? A alegria de viver? Onde está a alegria de viver? melhor. Dessa forma do que eu digo, que eu abro a bênção em favor do nosso grupo assistencial, Camus para Jesus, a todas essas criancinhas que estão aqui conosco, esses jovens, esses adultos, esses idosos, pedimos que a Tua paz, a Tua alegria, a Tua serenidade permaneça em nossos corações e assim seja. Muita paz. Então, uma boa tarde para todos.